Pessoal, com o coronavírus e as restrições que se impõem para que a gente possa proteger a saúde e a vida dos gaúchos, um setor que está sofrendo muito, a gente sabe, é o setor da cultura. Além dos artistas, toda a cadeia de trabalhadores que se envolve com a economia criativa é impactada por essas restrições. E a gente está conversando com o setor, dialogando com quem trabalha com cultura, com arte, com entretenimento, para que a gente possa ajustar protocolos e restrições de forma a permitir ao máximo o trabalho de todos. A gente quer ver essa economia girando, mas também sem descuidar da proteção à saúde e à vida de todos os gaúchos, que é a nossa missão também. Essa conciliação não é fácil, a gente está trabalhando muito nesse sentido, dialogando, construindo, mas paralelamente a tudo isso, a gente tem um trabalho bastante importante, que é coordenado pela nossa Secretaria de Cultura aqui no Estado, de dar apoio financeiro com editais que estão sendo levados adiante, com recursos aportados pela Lei Aldir Blanc, uma lei importante que foi votada no Congresso Nacional e que disponibilizou do Governo Federal para o Estado do Rio Grande do Sul, só para o Governo do Estado, 69 milhões, 750 mil reais que estão com o Governo do Estado, que nesses editais vão patrocinar projetos culturais e outros 85 milhões que estão com as prefeituras. É importante até a gente já reforçar aqui para que procurem também as prefeituras municipais para acompanhar os editais, quem trabalha nesse setor, porque devem estar na sua prefeitura, na sua cidade, sendo desenvolvidos projetos também para atender o setor cultural, nesse momento que a gente sabe um setor que parou primeiro e que é daqueles que está, infelizmente, no fim das liberações por conta do que movimenta nas interações entre as pessoas. Então, aqui comigo a minha Secretária de Cultura, a Bia Araújo, a Gabriela, que é a nossa Secretária de Junta e Diretora-Geral da Secretaria de Cultura, e também o André, que também integra o nosso time por lá. E estavam me passando agora um feedback todo, como que está andando a liberação desses recursos editais, destes 69 milhões e 750 mil reais que nós temos no Estado, são cinco editais que o Estado está promovendo, um de Produções Culturais, com 10 milhões de reais, já foram selecionados 52 projetos e outros 48 estão sendo inseridos, são 100 projetos que vão variar de 100 a 300 mil reais em cada um dos projetos, movimentando toda a cadeia produtiva em cada um desses projetos ligados à cultura. Temos um edital de aquisição de bens de 4 milhões de reais, que vai ajudar a comprar equipamentos, materiais, para diversos artistas, conjuntos, grupos artísticos, em projetos que variam de 50 a 100 mil reais. Temos um projeto de edital que deve sair logo mais à frente de trajetórias culturais, vão ser prêmios que vão reconhecendo trajetórias de pessoas ligadas à cultura, premiar mil artistas, mil personalidades de diversas regiões do Estado, é importante dizer, não é para personalidades conhecidas por todos na mídia, são aquelas personalidades junto às comunidades também, junto às cidades, junto às regiões, que vão ter prêmios por reconhecimento de mérito de trajetória cultural e de pessoas que a gente sabe também estarão, por evidente, nessas circunstâncias com dificuldades com o seu trabalho, ter os seus recursos. um projeto que virá num edital de criação e formação, são 8 milhões de reais em projetos que vão variar de 15 a 50 mil reais, em que nós vamos ter a oportunidade de que quem trabalha com a arte, com cultura, e que nesse momento não está conseguindo viabilizar o seu trabalho, tenha a oportunidade de, através de oficinas, de trabalhos de capacitação, de formação, de mão de obra para a cultura, ter também a remuneração por estas oficinas, e além de um outro edital para as comunidades que integram o RS Seguro, serão valores de 2 a 10 mil reais, totalizando quase 10 milhões de reais, que vão ser importantes em projetos culturais e artísticos, ligados às comunidades da periferia, nesses bairros que integram, os bairros de maior vulnerabilidade nas cidades, que integram o nosso programa RS Seguro, os 23 municípios que integram o nosso RS Seguro. Além disso, é importante também lembrar que o ProCultura, no nosso governo, foi fortalecido, ampliando recursos disponíveis para captação, junto ao setor privado, para projetos culturais, e também ampliando os aportes no Fundo de Apoio à Cultura, que tem recursos no nosso governo anualmente, como nunca antes, pelo menos aí nos últimos anos de existência do Fundo de Apoio à Cultura aqui no Estado, são 10 milhões de reais disponibilizados em editais do nosso Fundo de Apoio à Cultura. É claro que não é tudo o que nós gostaríamos, é claro que o que a gente quer, e que querem os artistas, quem trabalha com cultura, poder trabalhar. É isso que todo mundo quer. E esses editais são para trabalhos ligados à cultura. Infelizmente, as restrições do Covid nos impõem ainda limitações. Como eu disse, a gente vai dialogando e construindo protocolos para avançar de forma segura. Mas enquanto as restrições ainda se impõem em algum volume, de alguma forma, nós vamos, através desses editais, ajudar milhares e milhares de pessoas que trabalham com a cultura, que trabalham com a economia criativa, a terem formas de se sustentar e de ajudar as suas famílias e, claro, também com o seu trabalho, ajudar as suas comunidades. Não é, Bia? É isso mesmo, governador. Nós temos trabalhado, desde a aprovação da Lei Aldir Blanc, que temos trabalhado diuturnamente com vistas a fazer a melhor aplicação desses recursos e com a maior celeridade possível e justeza exatamente na distribuição desses recursos, atendendo a todos os trabalhadores da cultura, sejam eles artistas ou técnicos. E a Gabriela, que é a nossa diretora-geral, lá da Secretaria de Cultura, pode nos dar as informações sobre justamente o trabalho técnico que se faz na Secretaria de Cultura para garantir que essa seleção atenda efetivamente a quem trabalha com cultura, projetos meritórios, sem qualquer interferência política, tecnicamente analisados, os projetos disponibilizando esses recursos para, de fato, fazer um impacto na economia criativa e na vida das pessoas que trabalham com esse setor. Importante a gente salientar também, governador, que toda essa construção da Lei Aldir Blanc no Estado, ela contou com a realização da 5ª Conferência Estadual da Cultura, que tem a participação de toda a sociedade civil, de representações importantes para a construção, inclusive, desses editais, para a aplicação desses recursos da forma que chegue a todas as pessoas, garantindo também o uso de cotas, 30% de cotas, para que as pessoas, PCDs, pessoas quilombolas, negras, também a comunidade transexual, travesti, consiga alcançar esses recursos da Lei Aldir Blanc, e dentro da Secretaria, além de toda a nossa equipe técnica, de toda a assessoria que vem trabalhando para garantir a execução desses editais, nós também temos uma força-tarefa constituída por outras secretarias que estão auxiliando nesse período para que nós consigamos executar todos esses recursos que devem ser até o dia 31 de dezembro. Então, há um grande esforço por parte do Governo do Estado, disponibilizando esses recursos, que alcançam, como eu disse, mais de 69 milhões, quase 70 milhões de reais, disponibilizados em diversos editais, com critérios objetivos, com análise técnica, e fazendo chegar nas diversas regiões do Estado o apoio emergencial para o setor cultural, de forma a impactar, como eu disse, na vida de quem trabalha, e claro, das próprias comunidades com produção cultural, que a gente sabe é fundamental na formação da nossa identidade, na formação da nossa cultura, no reconhecimento da nossa história, das trajetórias do nosso Estado. Então, o nosso respeito por quem trabalha com cultura e, mais uma vez, assegurando, estamos juntos para enfrentar esse momento desafiador que nós estamos vivendo. Muito obrigado.